Olá a todos, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Bolsa em Ação. Então, hoje a empresa escolhida é a de IP renováveis, foi a mais votada, muito bem, e vamos lá então analisá-la e ver o que é que está acontecendo na empresa. Se olharmos então aqui para os dados fundamentais da empresa, o que é que nós podemos ver? Vemos que a empresa já é bastante grande, não é? Para o caso português, 16.63 mil milhões de euros, é ligado então às dinâmicas renováveis, como sabemos, e reparem que as suas rentabilidades estão muito abaixo do PSI, não é? O PSI vindo, ou o PSI, notem que temos aqui, em relação ao ano, 0.8%, no caso então do índice, e nos últimos 6 meses 0.16% negativo. Já a de IP renováveis, umas quedas agressivas, não é? 30% abaixo do índice, mais 20% abaixo do índice. Portanto, claramente, esta é uma das empresas que está a puxar o índice para baixo, e já vamos então perceber porquê, ou tentar entender. Em relação a tudo aqui aos dados fundamentais, as receitas continuam a crescer num ritmo muito bom, claramente a melhor métrica da empresa é que ela continua aqui a subir as receitas, sem qualquer problema. E reparem que estamos aqui com crescimentos de 24% ir ou baria e trimestre a trimestre. É curioso o que ela tinha tido, olhem aqui, 569, 569. Curioso, por se é que dá aqui 24, 24. Mas lá está, já tinha crescido também 24% no último trimestre, e agora voltou a crescer mais 24%, o que é bastante interessante. Depois, nas margens, também um crescimento, ou seja, as margens já voltaram ao normal, portanto, já estão aqui nos níveis normais. O EBIT mostrou aqui pouca força, não é? Temos aqui um abrandamento de 10% face ao mesmo período do ano passado. Isto aqui não é bom, não é nada bom. O net income, lá está, a mesma coisa, não é? Ou seja, o net income vai bater aqui com este, e mais uma vez, ou seja, uma quebra de 67% em relação ao trimestre anterior, e menos 1% face ao mesmo período do ano passado. Ou seja, esta é uma empresa, temos que ver que a IDP Renováveis é uma empresa de crescimento. Ao contrário das outras empresas que temos analisado no PC20, o objetivo desta empresa é ela crescer, ou seja, é ela ter mais lucros, mais receitas, melhores margens, menos dívida. Estes são os pontos fulcreais da empresa. Não é o dividendo, até porque se olharmos para o dividendo, vemos aqui 0,52%. Continuando aqui, o equity a subir, ok, o equity sim, está em linha. O net debt não está bom, não é? Ou seja, a empresa não está a conseguir reduzir assim tanto a sua dívida. A dívida está muito alta, ou seja, está em 50% do capital próprio, que já é bastante. Pronto, fruto de investimentos, ok. Mas será que estão a investir bem o dinheiro? É que os lucros não estão a subir, não é? Portanto, há aqui alguma questão também de subabilidade. É uma dívida dele de 0,52%. Portanto, o que é que está a acontecer? É uma empresa de crescimento que não está a crescer. E vocês já sabem como é que é. Empresas de crescimento que não crescem, normalmente são penalizadas em bolsa. Agora, claro, vamos ver o que é que ela vai crescer no futuro. Não estou a dizer que a empresa é má, nada disso. A empresa é boa. A questão é que ela não está a crescer. E esse é o problema. Isto está a acontecer com muitas empresas de energias no BAB. Já está a saber. Não é só com esta. Até porque temos grandes subidas nestes setores. Aqui há um ano, dois anos. E agora as coisas não estão assim tão boas. Portanto, elas estão a corrigir para os seus valores reais. Depois, olhar a ter problemas no crescimento. Lá está, dos lucros, é o que eu falava. Tem uma tendência já baixista a curto prazo. E o suporte técnico está então nos 16,5€. Vamos olhar aqui para o gráfico, não é? O que é que podemos ver? Vemos que a EDP, as energias, estavam aqui eslaterais, não é? Com alguma tendência de altista, depois desta run toda. Mas o que está a acontecer ultimamente é que já perdeu aqui a força comprador. Quebrou aqui esta linha de tendência que estava a servir como um suporte ascendente. Deu retest e entrou em queda. Esta queda é uma queda que demonstra aqui fraqueza na empresa. Aqui, pelo menos, na parte do preço. Portanto, eu diria que o suporte principal fica aqui entre os 16,5€ e os 15€. Quebrando aqui os 15€, então, as coisas ficam bastante complicadas para a empresa. E é porque alguma coisa fundamental grave está a acontecer. E aí, é provável que a empresa caia bastante mais, não é? Ou seja, que volte para estas zonas. Portanto, é isto que vocês têm que vigiar. As principais zonas de compra, se vocês acham que a empresa tem potencial futuro, podem ver aqui zonas de compra, por exemplo, entre os 16,5€ e os 15€. Se, lá está, o Siela, então, demonstra força. Quebrando aqui, por exemplo, voltando aqui para este range. Ou mesmo quebrando aqui esta média em 1,200€. Aí, temos então força compradora. E as coisas poderão, então, voltar para estas zonas. Mas, por enquanto, a tendência está aqui um bocado grave. Muito bem. Fiquem, então, com esta nota. Espero que tenham gostado. Continuem a comentar. Deixem o vosso feedback. Ponham like. Partilhem. E, qualquer coisa, já sabem, falem comigo. Desejo, então, ótimos negócios. Tudo bom. Obrigado. E, qualquer coisa, já sabem, falem comigo. Tchau, 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 tchau.